Que surpresa gente Continua linda, tá do mesmo jeito Seu perfume fez eu viajar no tempo Minha boca guarda o gosto do seu beijo Tanta coisa em mim mudou Menos esse sentimento Eu só queria ser O cara que tá te esperando Não que te viu, diga lance Não quero estar no seu passado Te quero nesse instante Pra mim você nunca deixou de ser atual Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau Minha boca aguarda o gosto do seu beijo Tanta cor sem mim mudou Menos esse sentimento E eu só queria ser O cara que tá te esperando Não o que te viu de relance Não quero estar no seu passado Te quero nesse instante Pra mim você nunca deixou de ser atual Não quero só Boa noite, tchau Tchau, tchau Não quero só Boa noite, tchau Não quero só Boa noite, tchau Boa noite, tchau Boa noite, tchau Boa noite, tchau